Desde o finalzinho da década de 70 e principalmente nos anos 80, o álcool combustível se popularizava nos veículos brasileiros. Nessa onda de alcoolização dos motores, entraram também os veículos de carga de várias marcas, além de tratores e futuramente alguns ônibus, veja agora a história dos motores a álcool em caminhões, por modelos e curiosidades. Por qual motivo o álcool ganhou tanta notoriedade no Brasil na década de 80? Primeiramente, o álcool como combustível não era uma novidade e a cana-de-açúcar não é sua única matéria-prima, porém estava longe de ser popular em veículos, pois durante quase todo o século XX foi ignorado devido à opção de derivados do petróleo serem mais baratos e abundantes. A resposta para a pergunta do porquê de sua popularização no Brasil foi a crise do petróleo, especialmente em sua segunda e terceira fases, ocorridas em 1973 e 1979, provocadas por embargos dos países exportadores de petróleo aos Estados Unidos e países da Europa, ocasionando grande elevação do preço dos combustíveis. Aqui no Brasil, em 14 de novembro de 1975, foi criado o Proálcool, Programa Nacional do Álcool, com o objetivo de estimular a produção do álcool combustível, visando substituir, em larga escala, os combustíveis derivados do petróleo, diminuindo assim a importação. E logo chegaremos ao primeiro caminhão a álcool do país, que foi o Dodge E13, em 1981. Mas antes, vale lembrar que a Chrysler, que fabricava os veículos Dodge no Brasil, participou ativamente do desenvolvimento dos motores a álcool, para o qual cedeu um Dodge 1800, que foi um dos primeiros automóveis brasileiros adaptados para o uso do novo combustível, pelo centro tecnológico aeroespacial. A Fiat também já testava o novo combustível, e em 1979 viria a apresentar o primeiro carro a álcool do mundo produzido em série, um modelo 147. A Chrysler, por iniciativa própria, trabalhou também na conversão de seus motores V8, equipando um Dodge Dart e um protótipo de chassi de ônibus urbano. Esse motor V8 era o mesmo que equipava os caminhões. Neste período, a Volkswagen comprava a Chrysler do Brasil para fundar a Volkswagen Caminhões, e trataria de aproveitar a ideia logo nos seus primeiros lançamentos em 1981, quando lançou o caminhão Dodge E13, primeiro caminhão a álcool do país. O motor Chrysler 318, 8 cilindros em V, 5.2 litros, desenvolvia 176 cavalos. O E13 era 4x2 e tinha peso bruto total de 13 toneladas. Ainda em 1981, lançou mais um Dodge, o E21, tração 6x4, e em seguida uma versão mais leve, chamada E11. A maioria dos caminhões Dodge a álcool fabricados foram absorvidos por frotistas ou pelas usinas canavieiras. Praticamente impossível encontrar hoje um que tenha sobrevivido com o V8 a álcool. Mesmo a Volkswagen tendo aproveitado o projeto Dodge, já inseria no mercado seus modelos próprios com as novas cabinhas, e juntamente com a versão a diesel, MWM e Perkins, continuou a utilizar o V8 da Chrysler adaptado para o álcool. Primeiramente nos 640 a álcool, de 145 cavalos, em 1982. E em 1985, nos 1160 4x2 e 2260 6x4 para o transporte canavieiro. Antes de passarmos para os próximos caminhões a álcool, interessante lembrar que, curiosamente, neste período, seguindo a tendência, a Honda lançou a primeira motocicleta a álcool do mundo, em 1981, uma CG 125, seguida em 82 pela concorrente Yamaha RX 125, com motor dois tempos adaptado para o álcool. Voltando aos caminhões, logo após o Dodge, a Chevrolet também começou a apresentar os seus caminhões adaptados. Antes, lançou a picape A10, com o motor GM 250 de 4.1 litros, primeira da categoria a utilizar o novo combustível, e seria substituída pela A20. E para a linha de 81, com adaptação para o álcool do motor a gasolina GM 292, 6 cilindros em linha, de 4.8 litros, lançava os novos A60 e A70, com 143 cv e 32,6 kgfm de torque. Este motor também equiparia o leve A40, e seguiria para os futuros modelos da marca, pois em 85, a Chevrolet mudou a nomenclatura dos caminhões, inaugurando as novas cabines e abandonando as letras A, C e D, para as opções a álcool, gasolina e diesel, respectivamente, batizando-os apenas com a numeração correspondente ao peso bruto total aproximado. Assim nascia os Chevrolet 11, 13, 19, 21 e 23 mil, que incluíam a opção a álcool, com os mesmos motores GM 292. Os 19 mil e 21 mil eram 6x2 de fábrica, e os 23 mil, 6x4. Assim como os demais, esses caminhões tiveram sua maior distribuição para frotistas como órgãos públicos, principalmente o A40. Interessante destacar que até agora, nesses modelos, vimos apenas a adaptação de motores da gasolina para o uso de álcool. Um processo mais simples, pois ambos funcionam com o ciclo Otto, e a adaptação consistia principalmente em aumento da taxa de compressão, acertos na ignição e proteção contra corrosão. Havia também a conversão do diesel para o álcool, opção disponível, por exemplo, para Mercedes-Benz, MWM e Scania, como veremos a seguir. Opção, no entanto, mais complexa, visto o funcionamento do ciclo diesel ser bem diferente do ciclo Otto. Temos até um vídeo de como funcionam esses motores e outros. A conversão de um motor diesel para o ciclo Otto a álcool basicamente consistia na redução da taxa de compressão, acréscimo de carburador e um distribuidor de ignição e adaptação de velas de ignição nos cilindros. No caso da Mercedes-Benz, apresentou vários modelos. Em 1984, surgiam o L2215 e o L2219, ambos 6x4, voltados para a indústria canavieira. O que teria mais destaque seria o L2215. Este utilizava o motor M352O. Era um OM352 convertido para o álcool, produzindo 143 cv e 43 kg de torque. Contudo, um elevado consumo médio de 1 litro de álcool para cada 800 metros. Em meados de 1988, passou a se chamar L2216, apenas por uma adequação que a marca fazia na época. Já o L2219 utilizava o clássico motor OM355 de 5 cilindros, convertido para o álcool. Porém, raras foram as unidades fabricadas. Outro produto da Mercedes foi o Leve L710, uma variante do 608 tradicional, equipado com o motor OM314 de 3.8 litros, otolizado, ou seja, convertido para o ciclo otto. Neste caso, M314, gerando 92 cv e 31 kgfm de torque. As fabricantes de motores Perkins e MWM também apresentaram suas opções diesel convertidas para o álcool. O da MWM era baseado no clássico 2296, renomeado PID229, que na verdade passava a usar os dois combustíveis. Foi desenvolvido um sistema em que uma parte de diesel era injetado e iniciava a combustão. Em seguida, o álcool era injetado como combustível principal. Esses motores continham duas bombas injetoras, dois bicos em cada cilindro e queimavam proporções diferentes de álcool e diesel. Geravam 127 cv e 36,8 kgfm. A Ford os empregou nos raríssimos F-13000A e no F-22006x4, produzidos em pequena quantidade na década de 80 até meados de 88. A Ford também lançou a F-1000A em 85, versão álcool da F-1000, com motor de 3.6 litros e 115 cv. Mas a Ford era também uma grande fabricante de tratores. Lançou o modelo 4810 através da conversão de seus motores próprios a diesel, modelos 3.3 litros de 3 cilindros. Também existiram tratores de outras marcas a álcool. Primeiramente, a Perkins utilizou seu tradicional 4 cilindros a diesel, o 4236, e o converteu para o ciclo Otto a álcool, passando a chamá-lo de AE-4236, que produzia 80 cv. Este motor foi empregado, por exemplo, em tratores Valmet modelo 88, CBT 8240 e Massey Ferguson 275. A Scania, no início da década de 80, havia lançado sua série 2 e, utilizando o motor DC-11, lançou uma 112 contração 6x4, adaptado para trabalhar exclusivamente com álcool aditivado. Era destinado ao setor canavieiro, um modelo tão raro que nem se encontra muitas informações a respeito. A Volvo também chegou a apresentar, em 84, um N10, que tinha um motor turbo TM101G de 9.6 litros, adaptado para usar diesel e álcool, que produzia 275 cv. algumas fontes indicam que esse modelo Volvo só ficou na fase de testes, outras que apenas 10 unidades foram produzidas. Mas depois dessas, nenhuma foi produzida, e provavelmente nenhuma sobreviveu. Fora a utilização como vitrine para o setor sucro-alcooleiro, veículos pesados com motores adaptados para o álcool não se mostravam viáveis, principalmente por este tipo de combustível possuir muito menos energia concentrada que o diesel. A dita crise do petróleo parece que nunca mais abandonaria o Brasil. Na época, devido ao prejuízo aos meios produtivos dependentes do diesel, agravado pela crise, o governo resolveu subsidiar o preço do diesel e limitar sua utilização apenas aos veículos comerciais de transporte, impedindo que eles fossem implantados nos anos futuros nos automóveis de passeio brasileiros. Na década de 90, carros totalmente a álcool também sofriam resistência no mercado, devido às suas características, e elevação do preço. Porém, o governo mais uma vez interferiu no mercado de combustíveis, obrigando ao acréscimo de álcool em toda a gasolina comercializada no país, percentual que hoje é de 27%. Em meados de 2003, surgia o primeiro carro bicombustível, que nos anos seguintes se tornaria padrão em todas as fabricantes. No mercado de transporte, o estudo por combustíveis alternativos seguiu de forma bem fraca, mas vários projetos tomaram forma para caminhões e ônibus, tecnologias como biodiesel e o próprio etanol, novo nome padronizado em 2009 para o clássico álcool, visando o fim de exportação. No caso do etanol, surgiram projetos nas mãos de MWM, Iveco e principalmente Scania, além do diesel à base de cana, mas esse é um tema para outro vídeo. Obrigado por assistir, se inscreva no canal e veja os outros vídeos. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho